O vídeo de hoje é provavelmente uma das resenhas mais difíceis que eu já trouxe aqui para o canal. Não porque esta obra em questão seja chata ou difícil de ler, mas porque a quantidade e a relevância das informações contidas aqui me dão vontade de ligar a câmera, pegar o livro e ler de capa a capa para que vocês tenham acesso a todas essas informações. Claro que eu não poderia fazer isso, então me esforcei muito para conseguir compilar o máximo de informações e trazer aqui nesse vídeo de forma resumida, para que quem sabe assim desperte em vocês o interesse de adquirir e ler também essa obra que é muito valiosa. Já adianto que o vídeo de hoje não será curto, porque como eu acabei de dizer, são muitas informações e também porque eu vou tentar falar de forma calma, um pouco mais devagar, para que vocês consigam assimilar todas essas informações e digerir, porque muito do que eu vou dizer aqui hoje é um tanto quanto indigesto. Então pega um chá de camomila, senta e vamos para o vídeo de hoje. Bom, o livro Feminismo, Perversão e Subversão foi escrito pela historiadora, professora e deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, e publicado no ano passado pela Vídeo Editorial. Esta é a primeira obra brasileira em oposição ao pensamento feminista. O livro é uma viagem histórica e vai tratar desde as primeiras sementes do feminismo até os nossos dias. A autora vai falar sobre as motivações que levaram às reivindicações feministas, quais eram essas reivindicações e quais as soluções que as líderes feministas colocavam para supostas opressões femininas. Aqui também serão tratadas as tão famosas conquistas feministas. E no decorrer do livro nós vamos percebendo que, em vez de direitos conquistados, tudo que o feminismo na verdade trouxe foi degradação familiar, perda de valores e desentendimento e amargura entre os sexos. A divisão dos capítulos desse livro não é feita em primeira, segunda e terceira onda feminista, como nós ouvimos muito por aí. Ana diz que essa divisão em ondas é um equívoco porque sugere que o movimento em algum momento da história se recolheu e isso não é verdade. Então Ana opta por fazer a divisão dos capítulos em cinco, que são eles. No primeiro capítulo, Ana vai abordar o proto-feminismo. No vocabulário grego, protos indica aquilo que é anterior, ou seja, nesse primeiro capítulo ela vai falar de um período que vem antes do que nós conhecemos oficialmente como feminismo. A autora cita vários nomes aqui, mas com certeza um dos mais importantes é o da anarquista Maryam Stonecraft, que contribuiu de forma significativa com o proto-feminismo ao lançar sua obra chamada Reivindicação pelos Direitos da Mulher em 1792. Ao longo do capítulo vamos percebendo como o feminismo que Mary defendia é diferente do feminismo que nós vemos hoje. Curiosamente, Mary defendia a castidade, a feminilidade, a modéstia, apesar de não aplicar nada disso para sua vida. Mas aí já é outra história. As principais reclamações de Mary era que a sociedade pegava leve demais com as mulheres. Ela estava incomodada ao ver as mulheres se preocuparem com beleza e demais utilidades. Para ela, as meninas deveriam sofrer desde pequenas tanto quanto os meninos, porque isso ajudaria que elas desenvolvessem uma melhor intelectualidade. Nas palavras de Mary, para elas, em geral, o aprendizado é algo secundário. Não se dedicam a nenhuma disciplina com ardor e perseverança necessários para dar vigor às faculdades e clareza do julgamento. Apesar de todas essas contestações parecerem bem aceitáveis e contribuírem para o discurso de que no início o feminismo foi bom, ao finalizar o capítulo vemos que não é bem assim. Mary defendia duas teses principais que nós podemos ver até hoje no movimento feminista. Para ela, essa futilidade feminina que tanto a incomodava era fruto de uma construção social e deveria ser resolvida através da educação igualitária. Então, por isso, Mary propõe que a escola pública seja mista, ou seja, de meninos e meninas, e compulsória. Mary Ronston Craft, que surgiu antes da primeira onda feminista, já defendia ideias prejudiciais para a sociedade. A primeira é de que não existe diferenças naturais entre homens e mulheres. A segunda é de que o Estado deve usurpar o papel da família na educação dos filhos. No segundo capítulo, Ana aborda o que chamam de primeira onda feminista, que tem como marca inicial um evento que aconteceu em uma igreja metodista em Nova York, Seneca Falls, em 1848. Nesse capítulo, o principal ponto é a reivindicação pelos direitos civis, e dentre as reivindicações, os pontos mais importantes são o direito ao voto e a igualdade no mercado de trabalho. No que diz respeito ao voto, Ana vai dizer que o voto feminino não foi uma conquista, mas sim uma concessão masculina, já que em todo o Ocidente, o direito à cidadania plena, que era exercida através do voto, estava totalmente interligado com o dever de servir ao Estado, estando à disposição do Exército. Ou seja, as mulheres receberam o direito ao voto sem a obrigatoriedade de alistamento militar. Então podemos concluir que foram aplicados direitos desiguais, e não direitos iguais. E indo para o segundo ponto, que é o tal direito de trabalhar, Ana vai nos lembrar que o que conhecemos como trabalho nem sempre foi assim. O trabalho sempre foi perigoso, exaustivo, pouco remunerado, e as mulheres só passaram a reivindicar pelo direito de trabalhar, justamente após as maneiras de se trabalhar terem sido melhoradas pelos homens. Ana ainda lembra que em todo o período histórico, as mulheres trabalharam fora de casa, e os motivos foram diversos, guerras, crises e calamidades sociais, mas nunca mulheres foram para a rua trabalhar, para as fábricas trabalhar, por causa de movimentos sociais. Ainda nesse capítulo, Ana também fala um pouco sobre a desqualificação que sofrem as mulheres que escolhem ser donas de casa. De como algumas feministas têm enfiado na nossa cabeça de que ser dona de casa é ser escrava do lar, é fazer um trabalho sem importância, sem valor, monótono. E em defesa das donas de casa, Ana cita várias vezes Chesterton, e eu quero ler para vocês uma das minhas citações preferidas. Quando as pessoas começam a falar dessa função doméstica, não mais como algo somente difícil, mas atribuem-lhe os rótulos trivial e monótoma, então eu simplesmente desisto de discutir. Pois, por mais que eu empenhe toda a energia da imaginação, não consigo entender como é que ensinar a regra de três para crianças dos outros pode ser uma grande e ampla profissão, e ensinar suas próprias crianças a respeito do universo, ou seja, a respeito de tudo que existe, uma profissão restrita. Como é que ser a mesma coisa, professora, para todos pode ser grandioso e ser tudo, mãe, professora, cozinheira, enfermeira, etc., para alguém, algo limitado. Não pode ser. A função de uma mulher é trabalhosa, mas porque tem uma amplitude colossal, e não porque tenha um alcance diminuto. No terceiro capítulo, Ana vai abordar o que chamam de segunda onda feminista, que começou ali na década de 60. Muitas pessoas acreditam que foi aqui que o movimento se perdeu e deixou de ser bom, mas ela vai argumentar que, na verdade, o feminismo já nasceu com más pretensões, e a tese defendida, praticamente o livro todo, é que o objetivo do movimento feminista é, desde as primeiras líderes até hoje, uma revolução sexual. Para provar sua tese, Ana vai fazer um passeio histórico pela vida de algumas líderes feministas, eu não tenho como abordar com tantos detalhes tudo que ela expõe sobre cada uma dessas líderes, mas vou dar uma pincelada para que surja a curiosidade em vocês de pesquisar mais sobre elas. Ana começa com Margaret Sanger, que embora seja divulgada como feminista da segunda onda, ela escreveu suas obras no final da primeira. Margaret Sanger nasceu em 1879, era enfermeira, escreveu os livros O Eixo da Civilização e A Mulher e a Nova Raça, e também é fundadora da Planet Parenthood, que é uma das maiores, ou a maior, rede de abortos do mundo. É também aquela clínica que está envolvida com o tráfico de órgãos e tecido de bebês abortados. Dentre as principais ideias defendidas por Sanger estão a contracepção, o aborto e a eugenia. Para Margaret Sanger, algumas pessoas são prejudiciais para a sociedade e por isso são inaptas para viver. Dentro deste grupo de inaptos, ela considera que os negros, os fracos, os pobres, os deficientes, essas pessoas deveriam ser eliminadas da sociedade. A segunda líder que Ana cita é Simone de Beauvoir, que ficou amplamente conhecida como feminista da segunda onda. Ela nasceu em 1908, era filósofa, professora, e escreveu um livro que ficou conhecido como A Bíblia Feminista, chamado O Segundo Sexo. Além da vida de Simone de Beauvoir, Ana também fala um pouco aqui sobre Jean-Paul Sartre, que era filósofo e parceiro sexual de Simone de Beauvoir. Eles tinham um relacionamento aberto e bem conturbado, se envolveram em várias polêmicas ao longo da vida, dentre elas uma ligação com a pedagogia e o nazismo. Relacionavam-se sexualmente com as alunas da Simone de Beauvoir, que eram menores de idade, o que acabou levando à demissão da professora. Dentre as ideias defendidas por Simone, está a negação da biologia, ela dizia que ser mulher não é uma condição biológica, mas uma construção social. E outras ideias que a Ana apresenta aqui no livro, que ela defendia, eu já tratei na resenha do livro O Privilégio de Ser Mulher, e eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam conferir. A terceira líder mencionada é a americana Beth Friedan. Friedan nasceu em 1921, e popularizou suas ideias na segunda onda feminista através do livro Mística Feminina. Beth Friedan era casada com Carl Friedan, e eles tiveram três filhos. Mas, ao que parece, ela era bem satisfeita com o trabalho que desempenhava para sua família, a ponto de dizer que o trabalho da dona de casa era equivalente a uma pessoa que caminha para a morte em um campo de concentração nazista. Como não podia dar em outra, Beth e Carl se divorciaram. Muito tempo depois, ela chegou a acusar o ex-marido de agressão, o que ele desmentiu, e disse que mesmo divorciado há mais de 30 anos, sua ex-mulher ainda o perturbava. A principal ideia defendida por Friedan era que as mulheres não fossem exclusivas do lar, e que fossem para o mercado de trabalho, porque ela entendia que o trabalho doméstico era monótomo, infantil e sem valor. Esses exemplos servem para mostrar o que Ana chama de reprodução feminina dos vícios masculinos. Nas próprias palavras dela, comumente se dizia que os homens eram promíscuos, tendiam a vida libertina e a irresponsabilidade com os próprios filhos. Também sempre foram descritos como afetivamente desapegados e socialmente violentos. Por alguma razão, as mulheres começaram a querer trocar suas virtudes mais famosas pelos piores defeitos masculinos. Estava aberta a temporada de sexo irresponsável e abandono dos filhos. No quarto capítulo, Ana falará sobre a necessidade da aniquilação do feminino e do masculino para que a revolução sexual seja completa. Uma das líderes mais mencionadas nesse capítulo é Judith Butler. Para Butler, sexo é diferente de gênero. A pessoa nasce com um sexo, mas o gênero não é definido biologicamente. A pessoa pode escolher esse gênero ao longo da sua vida e não existem apenas dois gêneros, mas uma infinidade deles. Ou seja, para Butler, as pessoas nascem neutras, mas por causa da sociedade, que é machista e patriarcal, as pessoas são coagidas a acreditar que nasceram homens ou mulheres. A solução que Butler apresenta nas próprias palavras dela é a seguinte. Como estratégia para descaracterizar e dar novo significado às categorias corporais, descrevo e proponho uma série de práticas parodísticas baseadas numa teoria performativa de atos de gênero que rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando sua ressignificação subversiva e sua proliferação além da estrutura binária. Como a Ana diz, a lógica está visivelmente invertida. Aquilo que necessita de uma performance consciente, ou seja, que a pessoa precisa se esforçar para ser, dizem que é natural. E aquilo que realmente é natural ou que fazemos por tradição, dizem que é uma construção da sociedade machista, patriarcal e opressora. A questão que fica é a seguinte. Quem seria realmente representado pelo feminismo se não há objetividade alguma acerca de quem ele representa? A resposta é óbvia. O feminismo não defende as mulheres. Esse slogan de que o feminismo defende as mulheres é apenas Martin. As próprias líderes feministas dizem que qualquer mulher que assuma ser mulher já está corroborando com a narrativa da sociedade que é machista, patriarcal e opressora, porque está se assumindo que é naturalmente mulher. Sendo assim, a solução que as feministas apresentam para as mulheres, que para elas não existem, é a rejeição de tudo que é feminino. Traduzindo, as feministas sugerem que as mulheres rejeitem a maternidade, que é uma característica essencialmente feminina, e adotem um padrão de comportamento lésbico. Então, a Ana vai nos explicar que essa ideia de padrão de comportamento homossexual não é algo novo. Essas ideias já eram defendidas pelo professor de zoologia Alfred Kinsing e pelo psicólogo John Monning lá pelas décadas de 40, 60. Alfred Kinsing foi um dos principais nomes da revolução sexual americana. Ele desenvolveu uma pesquisa que visava descobrir qual era o padrão de comportamento sexual do americano comum. E segundo as suas pesquisas, metade dos homens já haviam tido experiências homossexuais. O que Alfred Kinsing não contou é que a sua pesquisa era horripilante. Ele filmava várias pessoas fazendo sexo e inclusive financiava um pedófilo e filmava cometendo o seu crime. Dentre as pessoas que participaram da pesquisa de Kinsing, a maioria eram prostitutas, presidiários e pedófilos. E se baseando nesse tipo de pessoa, ele disse ter descoberto qual era o padrão sexual do americano comum. Já o psicólogo John Money foi o pioneiro a realizar uma pesquisa de gênero com os seres humanos. Ele afirmava que independente do órgão genital que uma criança nascesse, ela podia ser educada a se comportar como um menino ou menina. E foi partindo dessas ideias que ele fez uma pesquisa com um menino visando transformá-lo em menina. O caso ficou muito famoso e deu muita visibilidade para o psicólogo como sendo a pessoa que provou que o gênero é uma construção social. O Dr. John Money dizia que o menino havia se transformado em uma linda menininha apenas porque os pais o trataram assim desde bebê e nunca contaram que ele tinha nascido menino. Mas, assim como Alfred Kinsing, o Dr. John Money também não contou toda a história. O menino que John Money afirmava ter transformado em uma menina foi contatado por outros médicos já adulto. E quando isso aconteceu viram que toda a narrativa do Dr. John Money era uma farsa. O menino em questão nunca se sentiu uma menina e toda a sua família foi destruída por causa desse experimento. O que levou também a esse jovem se suicidar depois de um tempo que descobriu tudo. E o triste de toda essa história é que apesar do absurdo e farsa que Kinsen e Money propuseram essas ideias entraram para obras de muitas líderes feministas e hoje são ensinadas como verdades absolutas em várias escolas do nosso país. E finalmente no quinto e último capítulo Ana falará sobre como todas essas propostas feministas têm a intenção de destruir um alvo em comum o cristianismo. E isso não é uma impressão vaga ou uma conspiração presente apenas na cabeça de alguns cristãos mas sim de uma constatação que pode ser evidenciada nas falas e nos escritos das próprias feministas. Ana cita várias autoras que deixam claro que consideram a Bíblia e a religião cristã no modo geral a causa da opressão feminina e que por isso devem ser extintas. Por exemplo Annie Laurie Galler que é feminista americana disse o seguinte Vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o movimento consolo e inspiração de mulheres reais. Dois mil anos de domínio patriarcal sob a sombra da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. Além das falas e escritos feministas Ana também mostra como o lugar preferido para a manifestação das feministas são as igrejas. São vários casos de vilipêndio religioso onde as feministas invadem templos seminuas agridem fiéis tacam forro em objetos religiosos teve até um caso na Argentina onde elas simularam o aborto de Cristo. Diante de tantos ataques ao cristianismo alegando que ele oprime as mulheres Ana faz uma análise que eu achei fantástica eu vou ler para vocês. Em janeiro de 2018 um grupo de feministas protestou na Catedral de Santiago no Chile contra a visita do Papa Francisco. As mulheres vestiam apenas uma camiseta e com as partes íntimas de fora levantavam a bunda para quem passasse. O objetivo era responsabilizar a igreja católica pela condição da mulher no ocidente. É razoável questionar quão opressora é essa condição que afinal permite que a um grupo de mulheres andem com a bunda de fora pelas calçadas e ruas da cidade. Embora tudo isso até pareça engraçado Ana deixa claro em todo o seu livro que não podemos considerar o feminismo um movimento ingênuo de moças rebeldes é muito mais que isso é uma tentativa orquestrada de revolucionar a sociedade e revolucionar significa destruir tudo o que conhecemos e começar do zero começar do zero do modo feminista uma sociedade sem moral sem a presença de um Deus criador e redentor onde não existirá mais casamento não existirá mais família e para conseguir o que querem elas usarão todas as armas disponíveis através de financiamentos de grandes instituições como a Ford a MacArthur a Open Society as feministas colocam violentamente as suas ideias dentro do ambiente escolar e nas mídias então precisamos ficar muito espertos e para finalizar esse vídeo eu quero deixar a resposta então que a Ana deixa para todos nós existem duas formas de atacar e destruir a família a primeira é dizer que os homens não prestam e a segunda é dizer que quem não presta são as mulheres o feminismo cumpre a primeira tarefa e certas ondas masculinistas a segunda o cristianismo por outro lado é a solução que desvenda o problema todos são maus pecaram e destituídos estão da glória de Deus para compensar devem amar um ao outro e perdoar infinitamente a guerra dos sexos acaba na cruz que pode salvar indistintamente a alma do homem e da mulher o vídeo de hoje foi esse eu espero que você tenha gostado estou deixando o link para a compra do livro na descrição do vídeo se você gostou deixe seu like seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau tchau tchau